Nós estamos agora na Universidade de Tokai, uma das maiores do Japão. E viemos até aqui convidar você para assistir a uma aula muito diferente. O professor sabe que é preciso começar devagar. Primeiro, desenhando. Ele pede aos alunos que ilustrem no papel suas virtudes e seus defeitos. Mas a conhecida timidez nipônica atrapalha bastante. Estou achando muito difícil esse exercício, diz a jovem Yuki. Os mais saídinhos escondem o constrangimento se exibindo para a nossa câmera. Mesmo nervosos, eles já são diferentes da geração anterior. Os meus alunos, meus jovens, eu sinto que eles estão muito mais abertos do que antigamente. Muito diferente da minha época. Eu não tinha amigas. Quer dizer, era muito difícil fazer amizade com as meninas. Bem, hoje eles já chegam mais perto uns dos outros em sala de aula. Mas quando o professor pede que eles deem as mãos... Quando o exercício acaba, eles parecem aliviados. Mal sabem eles que a aula ainda vai ficar muito mais apimentada. E é assim que o professor consegue a atenção total da turma. Quando eles sentam para ouvir minha palestra, minha aula, a turma está totalmente ligada, feliz, querendo saber o que vem depois. O método bem pouco ortodoxo para um japonês, o professor Daisuke aprendeu, claro, no Brasil, onde passou 13 anos. Lá no Brasil eu aprendi a ser espontâneo, respeitar minha própria vontade, né? E fazer as coisas com amor, não pelo dever. E é hora de mostrar para a turma o que é a espontaneidade brasileira. Primeiro o professor pede que eles se reúnam em pares e que fiquem de frente um para o outro. E que então apertem as mãos, olhando nos olhos do outro. É um frisson. Obrigada. 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 A temperatura da sala aumenta. Para ser ouvido, o professor tem que subir em cima da mesa. Agora ele pede que os pares se aproximem mais. As meninas ficam visivelmente nervosas. O professor mostra como os homens se cumprimentam no Brasil, com um abraço fraterno. Os alunos tentam imitar, mas o professor aponta o primeiro erro. É para abraçar mesmo, não para jogar o corpo para trás, evitando o contato. O professor está chegando perto do que quer. Fazer com que os alunos entendam como o jeito relaxado do brasileiro pode deixá-los mais felizes. Muita complementaridade, Japão e Brasil. Essa coisa de espontaneidade, coração, tudo o que a gente tem de carência, lá se encontra. Então, o Brasil é muito bonito para nós. Bonito vai ser assistir ao próximo passo dessa aula maluca. Agora, o professor mostra, com a amiga Luciana, uma brasileira, como homem e mulher se cumprimentam no Brasil, com dois beijinhos. Mas não é para deixar a saliva na bochecha do outro, diz ele. É só para fazer o barulhinho. Veja o resultado do treinamento entre alunos. Esse aluno chega a limpar a bochecha e diz, eu sou tímido, do jeito japonês é muito melhor. E quando eu pergunto, como é que você vai arrumar namorada então? Ele coça a cabeça e responde, eu não sei. Esse, pelo jeito, não vai melhorar com o treinamento. Mas o professor não desanima. A aula que eu consegui fazer tão bem hoje, eu não consegui fazer o ano passado. Quando eu falei, hoje a gente vai aprender o beijo, as meninas falaram, não. Aí eu fiquei, o que eu faço hoje, sabe? É, já melhorou muito de um ano para o outro. Talvez, com insistência, o professor consiga deixar os alunos mais soltinhos. E até matar um pouco a saudade que sente do Brasil. Ah, eu tenho tanta saudade, tanta saudade do Brasil, mas muito especificamente do carinho, do tato, do beijo, do olhar. Sabe, coisa que faz nossa vida tão bonita, tão feliz, tão agradável. Os alunos, já menos tensos depois da aula, concordam. E até dão uma treinadinha comigo. O japonês é formal demais e isso atrapalha a felicidade, me dizem eles. A gente deveria se cumprimentar sempre como os brasileiros. O professor Daisuke sabe que os brasileiros bem que poderiam aprender alguma coisa com os japoneses também. Para um japonês, viver no Brasil nem sempre é fácil. A gente tem que aceitar muita coisa que, às vezes, que não sai direto, pessoas chegando atrasadas e tal. Diferente aqui, a gente faz coisas tão bem, tão direitinho. Mas, muitas das vezes, muito sem coração, muito sem o sentimento, muito sem o prazer. E, se a gente conseguisse os dois, seria tão bom, seria maravilhoso. Mesmo de um jeito estranho, o professor Daisuke vai conseguindo avanços. Os alunos que estiveram aqui, hoje, dificilmente esquecerão do que viveram e do que sentiram, apesar de toda a timidez. Estas alunas dizem que gostaram muito e que as pessoas ficam mais íntimas quando se tocam mais. Mesmo que depois, bata aquela vergonhazinha. Nosso amigo, o aluno meio brasileiro, meio japonês, o Tiago, adorou a aula. Eu tenho muito orgulho de ter as duas culturas no meu coração. E, mesmo tão distantes, as duas nações vão ficando mais pertinho uma da outra. Sem Brasil, eu sou metade, uma metade de mim.